Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo no mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nossos suor tratado É bem mais belo que esse sangue amado E tão seroso Selvagem 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 Veja o sol desta manhã tão cinza A tempestade que chega é da cor dos seus olhos Bastante Então me abraça forte Me diz mais uma vez que já estamos Distantes De tudo Temos nosso próprio Deus Temos nosso próprio Deus Temos nosso próprio Deus Não tenho medo Do escudo Mas deixe As luzes Acesas Agora O que foi escondido É o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens 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 Tão jovens